Na nossa cozinha, nós vamos ficar aí com a Emily, ela que tem um trabalho muito bacana, viu? Vai nos ensinar uma receitinha deliciosa de um pavê de paçoca com leite vegetal. Eita delícia! Vai logo pegando tua caneta, teu papel, vai logo anotando essa receitinha que tá delícia demais, mas antes eu quero conhecer a história da Emily. Vamos conhecer então a Emily? Corre aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Emily, um bom dia pra você. Bom dia. Prazer te conhecer, viu? Olha, gente, eu conheci a história da Emily e eu disse assim, não, a gente vai ter que trazer a Emily pro Bom Demais, ela vai ter que participar do programa porque essa menina, ela tem um histório tão interessante de empreendedorismo, né? A Emily é super jovem, você pode dizer a idade, Emily, ou você me descreve? Vou sim, 20 anos. 20 aninhos, olha aí, a Emily tem 20 anos e uma menina é que já batalha bastante há algum tempo, né? Você é moradora do bairro São Pedro. Isso. Aqui na zona sul de Teresina. Emily, você começou a fazer doce como? Conta pra gente. Quando eu era criança, eu já fazia. Isso aí todo mundo já sabe. Sim. Quando eu comecei a faculdade, aí sim veio essa paixão maior, porque aí eu fui vender brigadeiro. Aí, empreendendo nesse ramo, né, eu consegui despertar mais, como é que eu posso dizer? Eu me desenvolvi mais. Aí, me envolvendo nisso, aí fui fazendo várias. Tipo, eu faço brigadeiro, tem aqui. Olha aí os brigadeiros da Emily, gente. Como são bonitinhos. Ô, Emily, eu já comi um brigadeiro seu uma vez. Eu lhe encontrei vendendo esses docinhos ali, acho que no... Na Walter Alencar? Não, na Gil Martins. Acho que você já ficou lá na Gil Martins com a Barão de Burguer, né? Sim, também. E aí eu vi uma vez você vendendo esses docinhos. Olha aí. Olha, gente, como são bonitinhos, né, os docinhos aqui da Emily. Então, assim, você vende nos sinais, vende na faculdade. Sim. Né, isso. E com esse dinheiro, você então ajuda a sua família? Isso. A minha família, ela paga uma parte da minha mensalidade e eu pago a outra. Eu tento ajudar ao máximo. Os gastos, por exemplo, de trabalhos que eu faço na faculdade, eu também ajudo com isso. Materiais que eu preciso na faculdade também saem dos brigadeiros. Olha aí, gente, que bacana. Então, se você ver a Emily em algum lugar aqui dessa Teresina Zona... Andando por aí. Andando por aí, vendendo seus docinhos, ajuda, tá bom, gente? Ajuda, porque aí vai contribuir com a mensalidade da faculdade também. E você tá fazendo curso de quem? Arquitetura e urbanismo. Olha, e por que que você, uma pessoa que sempre gostou de gastronomia, né, sempre gostou da confeitaria, resolveu partir, né, pra arquitetura e urbanismo? Nada a ver, né, construção e alimentação. Eu, quando eu era pequenininha, eu jogava jogos e eu acho que isso me incentivou a ir pra mundo da construção. Eu sempre gosto de fazer, por exemplo, ajeitar coisas, mobílias, interiores, eu gosto disso, paisagismo também. Aí eu, ah, vamos lá fazer, né, vamos tentar ver se tá certo. Coisa boa. E você tá gostando do curso? Gosto, sim. Que maravilha. Agora, Emily, conta um pouquinho pra gente sobre essa receita. Por que que você decidiu ensinar essa receita hoje no programa Bom Demais? Eu quis trazer alguma coisa mais leve, mais suave. Sim. Por isso que eu vim com o leite vegetal. O leite vegetal de coco. Aí eu quis trazer essa receita meio, porque quando eu era vegana, agora eu não sou mais... Você já foi vegana? Já. Que bacana. Eu era vegana. Aí eu fazia essas receitas. Aí o povo lá de casa gostava. Aí eu disse assim, por que que eu não trago uma coisa mais diferente? Porque todo mundo faz paçoca, todo mundo faz carne de sol, calabresa. Aí eu, por que que eu não trago uma coisa mais leve? Aí eu pensei, por que não? E o leite vegetal, ele é fácil de ser encontrado? A gente encontra no supermercado tranquilamente ou não? Aqui eu fiz. Esse aqui eu fiz. Eu peguei coco... É caseiro. Isso mesmo. Coco fresco no liquidificador com água morna e pronto. Está aqui. Dá uma batidinha e aí fica aí, ó, esse leite vegetal. A gente agora vai com os ingredientes da nossa receita, tá bom? Roda aí. Coloca aí na tela. Olha aí. Vamos dizer agora pra você o que é que você vai utilizar nessa receita deliciosa de pavê, de paçoca com leite vegetal. Olha, 600 ml de leite de coco caseiro, né? Que é esse leite aí que a Emily estava falando agora no comecinho pra gente. Quantas unidades de paçoca, Emily, você utilizou? Cinco unidades? Cinco a seis unidades, isso mesmo. Cinco a seis unidades de paçoca, que é aquela paçoquinha doce, viu, Galena? Isso. E depende também se você quer utilizar mais pra deixar mais paçocudo, né? Aí coloca mais, né? Isso. É, leva também três colheres de amido de milho, tá? Uma colher de açúcar demerara. Tem que ser a demerara ou pode ser açúcar normal? Pode ser cristal, mas como é mais leve, o açúcar demerara, ele é mais natural, né? Sim. E fora também que ele é escurinho, né? Combina muito com a cor também. Com a cor, isso mesmo. Da paçoca. E o biscoito maisena também, que vai ser levado nessa receita. Você triturou aqui o biscoito maisena, ou melhor, aqui já é receita pronta. Você tritura esse biscoito maisena ou ele utiliza só pra decoração? Não, a gente quebra ele aqui. Tem uma das camadas aqui. A gente vai colocando o creme e o biscoito. Aí a gente quebra e molha no leite de coco. Muito bom. Pra começar essa receita, hein, você vai começar utilizando o quê? Como eu já trouxe quase tudo pronto, a gente vai pegar uma panela. E aí nessa panela a gente coloca o leite de coco. Certo. Coloca as três colheres de maisena. Olha aí. Coloca o açúcar demerara e a paçoca. Mistura tudo. Quantos minutinhos do fogo? Até engrossar, quando começar a engrossar. Nem demora tanto, porque a maisena pega rápido. Quando começar a engrossar, já tá feito o creme. Muito bom. Então já já a gente volta pra nossa cozinha, tá bom, Emily? Porque a Emily já terminou aqui o brigadeiro. A gente pode chamar de brigadeiro, Emily? Pode ser isso. Pode ser creme de paçoca. Creme de paçoca, ela então misturou o leite vegetal, fala aí. Isso mesmo. O leite vegetal de coco, misturei as paçocas, as cinco unidades. Paçoquinhas doces, né? Isso. O que mais? O açúcar e o amido de milho. O açúcar e o amido de milho. Agora qual vai ser o próximo processo? É a montagem? Isso mesmo. Antes a gente tem que molhar os biscoitos, né, com o leite de coco. Olha aí. E aí coloca o creme e os biscoitos. O creme e o biscoito. Fica fazendo a camadinha, né? Uma camada de maisena molhadinha com leite e a outra desse creme aí que você fez de paçoca. Isso mesmo. Delicioso. Então já já a gente vai devorar aí essa receita da Emily. Ô Emily, quem quiser te acompanhar nas redes sociais como é que faz, hein? Pra provar essas delícias que você sempre prepara. Você aceita encomendas? Aceito sim. É no Instagram Brigadeiros EGL. Você pode ir lá, você pode falar comigo. Pode ser no direct, lá também tem um linkzinho na bio pra você falar comigo. Pelo WhatsApp e também encomendar. Tá certo. Emily, me dá uma colherzinha daquelas ali, porque agora, gente, eu vou então experimentar essa delícia. Olha só, o programa tá aí encerrando e a gente já colocou aqui a nossa águazinha Ouro da Mina na nossa bancada, porque logo depois do docinho é sempre bom a gente, então, se hidratar com a água aí do Ouro da Mina. Ah, deixa eu experimentar aqui, gente. Olha aí. Vamos encerrando, tchau, vou ficando por aqui. Ei, delícia. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto